No capítulo anterior, então olha só galera, isso aqui é uma flange com entrada para os bicos e ela possivelmente vai ficar aqui ó, cara isso vai ficar ensasando mano, se liga, que coisa linda esse portzão instalado galera, porque a frente do carro é muito tampado, então não pega muito ar e o próprio radiador não é tão grande sabe, rapaziada, seguinte, agora a gente vai trocar aqui o radiador de óleo do câmbio, tem um pouquinho de mato aqui na frente, só um pouquinho nossa, isso aqui devia estar atrapalhando para um caramba, tem que só baixar aqui, levanta aquele lado, levanta esse lado e tem que baixar aqui, mas assim galera, o mais legal disso tudo é que problemas eles são feitos para trazer aprendizado para a gente, se fosse tudo muito fácil, tudo muito plug and play, você ia falar assim, pô mas como assim Faustino, vocês estão falando com chicote de alimentos, o cara faz o chicote plug and play, pior que é verdade, a gente vai trocar aqui, foi aí a gente vai trocar aqui, fica 교fe de almoço, a gente vai trocar aqui, pra gente vai trocar aqui, você vai trocar aqui, o cara faz o Hoje nós estamos em uma missão, segunda-feira, véspera de carnaval e aqui está sendo nosso bloquinho. Nosso bloco é 6 cilindros, B58, geração 2, esse é o nome do nosso bloco de carnaval. Para quem está acompanhando o canal, sabe que estamos aqui na 68 Gang Performance, a nossa oficina de preparação que mexe com os famosos stages aqui em Curitiba. Mano, dá uma olhada, hoje a gente veio à vontade porque hoje não é dia de mexer com o público, hoje era dia a dia de descansar, vamos lá mexer com o carro, então a gente veio de chinelão, de boinha para estudar a plataforma nova que a gente está desenvolvendo aqui para o nosso Supra e se vocês derem uma olhada aqui, mano, olha só, a água está tudo nos fios, não está fechado o chicote ainda, mas a gente está tentando desenvolver uma parada nova aqui para usar uma central para controlar os novos bicos injetores, com a potência extra que a gente vai utilizar, então esse carro só tem 6 bicos de injeção direta, a gente vai usar 6 bicos de injeção direta, vamos trocar turbo, já trocamos o radiador do water cooler, trocamos várias coisinhas aqui para melhorar o carro e a gente está na missão hoje, no episódio passado vocês viram que a gente conseguiu descobrir alguns problemas, mas a gente está na missão hoje de fazer tudo isso aqui conversar, galera, porque ainda não está 100%, é isso, a gente está aqui agora tentando resolver a questão do chicote, se tudo der certo a gente já começa a colocar as coisas para dentro do carro, já estamos estudando aqui a plataforma, o software que utiliza para tocar esse emulador de sinal, como se fosse, mano, a gente poderia chamar de central externa, a gente poderia chamar de central reprogramável, a gente poderia chamar de piggyback, como quiser chamar, mas na verdade o piggyback ele costuma ser meio que uma coisa meio que já pré-definida já, aqui a gente consegue customizar tudo que a gente quiser fazer, a gente vai ter que fazer um mapa novo para isso aqui e é isso, bom, você que está acompanhando já o canal todos os dias, não esquece de já apertar o dedo no like e deixar um comentário e se você também está ansioso para ver isso aqui tudo funcionando, mano, confesso para vocês que eu estou ansiosíssimo para ver isso aqui em cima do Dino, ver funcionando, ver andando na rua, sabe, é um desenvolvimento, é um começo de um projeto, não vai ser fácil, mas a gente vai dar conta disso aí, mano, e assim que a gente tiver quebrado a cabeça, a gente vai ter a solução pronta para atender outros clientes que queiram fazer isso aqui também. Bom, é isso, deixa a gente desenrolar aqui, desenvolver, entender um pouquinho mais e eu venho com novas informações para vocês, fechou? Dá uma olhada no estado que está o carro, mano, sem turbo, sem coletor, mas está ficando no top. Qual que é o chicote do MAP? É esse aqui? Não sei. Certeza? Sim. Vê se vamos mudar aí então. Zerou. Zerou? É que estava aberto então. Uhum. Então calma aí, então em tese, se a gente ligar os bicos agora ele não vai para o pessoal mais. O MJ está ligado. Deu certo? Deu. Mas e por que que ele está valendo, será? Ele não está valendo, né? Ele não está valendo. Ele estava admitindo, ele estava admitindo qualquer, é a mesma coisa o speed. O circuito estava aberto, mas o circuito zerou o speed. Espera aí, vamos testar então. Espera aí, espera aí, espera aí. Não, mas o speed já estava zerado antes de você conectar aí. Agora você desconectou aqui. Conectei de novo. Map, quanta? Dezesseis, dezessete, zerou. Então isso aí na verdade quando ele está com o circuito aberto, ele não mostra que está com o circuito aberto, ele mostra um valor aleatório, entendeu? Mostra um valor aleatório. Eu também achei que poderia ser algum fio. A gente está conversando com outras pessoas aqui, galera, na nossa rede que também já instalaram o reflexo e todos eles, por incrível que pareça, disseram que quando receberam esse chicote tiveram que refazer também. Então assim, o nosso diagnóstico não foi errado a gente ter desmontado e ter feito um chicote todo novo, entendeu? Porque assim, eu acho que você já tinha falado no vídeo passado, o chicote que está vindo agora é para um chicote para um modelo novo, só que eu não sei para qual modelo novo que é, entendeu? É, falta um pouco de informação, mas como eu falei para vocês, o lado bom disso tudo é que força a gente a entender mais, que se tivesse tudo muito prontinho, relaxa, entendeu? Sabe o que pode ser? Às vezes o chicote está vindo novo para os motores 8 cilindros, porque você viu que em tese já veio pré-configurar tudo para 8, então o chicote vai mudar, aí a gente aqui embaixo vai ter que refazer, mas a gente está indo no caminho certo. Não, mas deu bom agora, esse mundo já descobriu. Agora o próximo passo assim, eu falei com o Gabriel, com outro menino lá, ele falou assim que não consegue testar os bicos fora, não tem onde testar, é só montando e pau. Não tem como testar fora. Mas a gente já viu? Na verdade tem sim. Mas a gente já testou, né? A gente vai fazer o que? A gente vai soltar, vamos soltar o map aqui, vamos pegar o bico 1, vamos deixar só o bico 1 conectado e ele vai ter que puxar só o bico 1, entendeu? A gente vai testar no modo errado, só para a gente saber se está ligado certo. Por quê? Se isso aqui estiver errado, pensa comigo. Só que ele estava pulsando o bico não pela pressão de boost, sim pelo RPM, o RPM já parou. A gente vai ter que tentar descobrir como é que fazer o RPM subir de novo. Mas se a gente tiver, se os bicos tiver invertido a ligação, a gente não trabalha que faz, dá para a gente ter que desmudar, tem que arrancar o coletor de novo. É, mas assim, lá no site está tudo certinho cada posição de bico, entendeu? Eu tenho certeza que você fez certo, mas vai aqui, né? Tem que conferir, porque para tirar esse coletor aí, meu Deus do céu. Até para mostrar para a galera como que a gente vai conferir. Bom, vamos tentar fazer uma manobrinha aqui, já mostro para vocês, galera. Está pronto, Negão? Estamos. Bom, vamos fazer os testes aqui agora então, rapaziada. Queria agradecer também, já mandar um salve lá para o Andrezão de Goiânia da Avos, que deu um salve aqui para a gente também, ajudou a gente bastante. Ele faz parte da nossa rede, então todo mundo se ajuda. E vamos lá, vamos fazer primeiramente, rapaziada, o teste. Vamos testar a bomba ou os bicos antes? Testar a bomba primeiro. Agora a gente vai saber se a bomba de combustível está funcionando ou se ela não está funcionando, rapaziada. Agora que o chicote vai estralar, né? É, tem que estralar agora. Por cinco segundos ela vai funcionar, hein? Vai, rodale. Vai lá atrás para ver se vai funcionar. Vai. Funcionou. Funcionando? Funcionando. Tapa por vir na câmera, hein? Desligou. É, por cinco segundos. Vai. Vai. Ó, ligou. Cinco. Desligou. Certinho. Tá, agora vamos testar os bicos, mano. Vamos testar o bico um só, ver se realmente está no bico um. Espera aí. Três milissegundos. Três ponto zero. Vamos ver se deu certo. Modify. Yes. Manda o mapa. Vai lá, pai. Vai. Vai. Funcionou. Olha lá, olha lá, olha lá. Não sei se dá para ver na câmera, mas... Liga o flash para eles verem aí. Liga o flash não, pai. Se ligar a bomba. Será que a galera está sentindo o cheiro? Se ligar. Escuta o cheiro aí, pesado. Escuta o cheiro. Não, se ligar a bomba... Se ligar a bomba e ligar... É que não tem pressão de linha, então ele não está... Não, espera aí. Calma aí. Se ligar a bomba... Meu Deus, você vai ligar a bomba, tio? Não, acho que já estava ligado já. Mas é que está com três milissegundos. Pai, espera aí. Vou colocar cinco milissegundos. Para pulsar. Vai. Calma aí. Pode ir? Vai. Rapaziada, isso aí é o pulso, só para vocês entenderem. É a mesma forma como ele estaria alimentando o combustível, tá? Pode ir? Espera aí, espera aí. Nossa. Dá para ver agora. Misericórdia. É pulso, hein, pai? Agora vamos para o bico 2. Deixa eu diminuir a quantidade de pulso aqui. Vamos colocar, tipo, dois milissegundos só. E só no bico 2. Vai. Mano, se tiver certo o dois, está certo o outro. Mas vamos testar. Vamos testar. Pode ir? Vai. Deu boa. Está funcionando também. Está muito tempo, né? Pronto. Vou parar. Dois segundos só. Vai. Bico 3. Que massa, né, mano? Muito massa. Massa que assim, mano, a gente se quebrou a cabeça aqui para fazer a parada acontecer. Pode ir, pai? Vai. Deu boa. Dois segundos só. Foi. Bico 4. Dois, três e... Vai. Foi. Deu boa também. Boa. Bico 4. 5. Pode ir? Vai. Boa. Zero. Tá perfeito, né, meu querido? Agora já falta mais um. Vai mais um. Tá mais um. Lógico. Completeu o som. Pera aí, né, filho? Já vamos fazer um close friends aqui para o rapaziada. Filma aí, PH. Junto. Pera aí. Depois nem conta o que está acontecendo. Vai. Ó, Dali. Dali. Salvou. Foi, mano. Tamo junto. Massa, rapaziada. De verdade mesmo. Que top, velho. Pulsou todos os bicos. Basicamente isso aqui não toca ignição, ele só está tocando só os bicos injetores. O que que vai acontecer agora? A gente vai ter que fechar o chicote. Tá tudo testado, tudo bonitinho. Falta fazer ainda só a pressão de combustível. Que tem na linha ali o sensorzinho. Mas bom, resolvida essa parte para a galera que já estava acompanhando os outros episódios. Questão de chicote. Zero. Deu tudo certo. Então, beleza rapaziada. Agora a gente vai terminar de montar o chicote só para colocar o sensor de combustível. E aí o Jack vai fechar todo o chicote bonitinho. Então a gente vai passar ele para onde tiver que passar. Deixar tudo escondidinho. E já era. Aí depois vai vir remontando o carro, né? Que é o que falta. É coletor, o turbo. E aí montado parte de motor. Vim montando estruturalmente o carro, né? Com todos... Aqui ó. Todos os parafusos estão aqui. Tudo numerado. Tudo numerado e marcadinho. Então não perdeu nenhum parafuso. Não tem possibilidade de ter nada fora do lugar. Monta o carro de novo. Já era, filho. Tá rodando. Aí a gente tem que atualizar. Fazer outro mapa na central. Aí começa a fase de acerto. Mas enfim. Bora que bora. Já que vocês estão vendo é montando tudo. Galera, vamos lá. Enquanto o Jack está lá dando um jeito no chicote. Deixando tudo bonitinho. Para a gente passar ele e ficar originalzinho. Nem ver chicote no cofre do motor. Eu já vou montando o turbo, né? É basicamente aí o que falta. Na verdade o que falta não, né? Tem que colocar o turbo. Na verdade tem que montar tudo. Porque esses carros são meio frescurentos. Então não dá para a gente ligar o carro com o motor meio montado. A gente tem que montar tudo bonitinho. A gente já testou o chicote. Já viu que deu tudo certo. Tá filé. E antes de eu começar a montagem aqui. A gente vai ter que tirar algumas coisas aqui do turbo original. Para passar para o outro turbo. E para quem perdeu os episódios passados. Vou mostrar para vocês aqui a diferença do turbo para o outro. Primeiramente a diferença de um coletor para o outro. Bom, então aqui galera. A gente tem, se vocês podem ver, ó. Que o coletor de admissão do turbo original. Ele já é integrado com a carcaça quente. Exaustão, né? E o que que eu falei? De admissão. Isso. Exaustão. E a mesma coisa que eu falei dos 60 mil km do Golf lá. Eu falo uma coisa e penso no outro. Ele está integrado já com a carcaça, com a turbina, né? Então o próprio coletor já é a caixa quente da turbina. E esse kit que a gente vai utilizar aqui. Ele é um kit que ele é separado, coletor e caixa quente. Embora esse turbo aqui seja um turbo híbrido. O que que é um turbo híbrido para quem não entende? Muitos se falam, às vezes as pessoas não entendem. É basicamente um turbo com as caixas do tamanho muito próximas aos originais. Ou as caixas originais. Só que aumentada, né? Aumentado na verdade o conjunto central. O eixo e o rotor. Então vocês podem ver aqui, ó. Que o rotor aqui desse original e que a gente vai utilizar ele é bem maior. Então é basicamente, vocês podem ver que a caixa fria é muito parecida. Só que a caixa quente aqui no caso é onde está o benefício, né? Se vocês forem ver, a caixa quente desse turbo original ele é bem mais fininho aqui, ó. Sabe? É uma caixa menorzinha. Por quê? Porque o motor original ele prioriza tipo uma resposta mais rápida, uma pegada mais embaixo. E a gente sabe que quando a gente faz, por exemplo, um Stage 2 nesses carros aqui, o carro fica do caralho. Pega bem rápido, só que ele não gira muito, tá ligado? Ele dá uma morrida lá em altas rotações. Por quê? Porque é rotor pequenininho, caixa quente pequenininha. Já esse aqui, além da gente ter um rotor, um eixo, né? Vamos falar rotor parte quente, um bom acesso para vocês entenderem. Um rotor da parte quente bem maior. Então assim, a vida, galera, é um cobertor curto, como diz meu amigo Leandrão. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Então assim, não tem como a gente ter um turbo que tem mais pegada em alta e continuar mantendo a mesa abaixo. Então fatalmente a gente vai ter um lagzinho um pouco maior do que o original por conta disso aqui. Mas vocês podem ver que a caixa quente aqui, ela já é Tune Scroll, ó. Por que que ela é Tune Scroll? Justamente para dar uma aliviada nesse sintoma aí do lag, né? É um assunto um pouco complexo aí da engenharia para explicar o que é Tune Scroll, né? Mas basicamente ele causa um efeito que ajuda a diminuir um pouco o lag. E também pelo fato dela ser uma caixa quente um pouco maior, ela ajuda a eliminar os gases rápido, né? Junto com o rotor maior. Então isso também ajuda a não ter tanta contra pressão no motor. E basicamente é uma turbina grande que se não fosse Tune Scroll teria um lag, né? Que assim, sendo Tune Scroll... Teria um pouco mais de lag, né? Teria lag. Seria estar ali nos pelos, sabe? Ajuda. Então assim, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar tudo dessa turbina aqui para cá. Tipo a parte de mangueiramento, a parte de água, a parte de lubrificação. E a gente poder colocar dentro do carro. Mas mano, eu tô ansioso para ver o tanto. Porque assim, a gente já fez uma M540 aqui, né? Dessas mais novas. O carro ficou muito bom, galera. Vocês não tem noção do que o carro rende de alta. É tipo impressionante. E o Supra por si só, ele já rende muito mais do que a M540 que tem o B51 de geração 1. O Supra por si só, esse motor dele cara, já era muito espeto. Então eu tô ansioso para ver o resultado que isso aqui vai dar. Mas enfim, por mais que seja plug and play, a gente teve que fazer algumas adaptações na M540. Possivelmente a gente vai ter que fazer nesse aqui também. Vamos montar e a gente ver no meio do caminho. Mas é isso, esse aqui é o turbo original. Esse aqui é o que a gente vai colocar. E essas são as diferenças que eu expliquei para vocês de um para o outro. Bora! Bom, na verdade galera, eu tinha esquecido. Esse turbo aqui não usa as mangueiramentos original. Ele vem todo no kit aqui novo. Então a gente vai colocar tudo novo. E o turbo original, o kit original se mantém intacto. Vamos só arrancar a Westgate, que a Westgate sim a gente vai utilizar. E é onde a gente tem que fazer as adaptações. E bora, vamos montar. E aí rapaziada, aqui nós temos uma turbina noventa por cento. Noventa por cento plug, noventa por cento play. Porque tivemos que arrancar algumas coisinhas da original lá, tá ligado? Essas conexões aqui não vieram. E pelo que eu vi nos manualzinhos lá, tem que arrancar mesmo da originalzinha. Então cento e oitenta por cento plug em play, né? Por quê? Por que? Noventa por cento plug, noventa por cento play. Não, ele dá cento e oitenta por cento. É o que eu acabei de falar. Você que pediu o chicote? Olha! Caralho! Caralho, pai! Ele mudou a... Ele não entendeu nada. Ficou lindo mesmo, hein? Ficou melhor do que estava o original. Parece uma medusa, hein? Olha isso! É só passar e esconder e já era. Ficou bonito. Aqui já tá, né? O moleque tá dominando, filho. Falta soldar lá. É isso aí, né, pai? Vamos pular um carnavalzinho hoje, amanhã na volta? Vamos pular lá em casa. Conta aí, rapaziada. Carnavalzinho, bloco dos montan na mesa. Montan na mesa. Mas é isso aí, mano. Ficou tudo bonitinho. Vai ficar tudo nas ligações originais. Nós só tivemos que derivar aqui algumas coisinhas. É, lembrando que assim ó, esse turbo aqui, esse conjunto que você comprou pra 540 e pro teu Supra, ela foi feita especialmente pro Supra. Porque lá na 540i... Tive que fazer uma adaptação aqui na Westgate. Isso, isso. Tive que fazer uma adaptação na Westgate. Mas deu tudo certo. Tive que fazer uma flange e as mangueiras também são diferentes. Mas deu tudo 100%. Show. Vambora, amanhã a gente chega. Pendura o turbo aqui no coletor. Será? Tá bom. Ah cara, eu acho que lá pra umas 3 horas da tarde... Não, umas 3 e meia da tarde a gente liga o carro. Tá bom rapaziada, chama. Meus amigos, vocês não estão entendendo não. O tanto que é ruim o acesso aqui. É que não fui eu que desmontei, quem desmontou foi os meninos né. E... Pra quem não acompanha meu canal, na verdade eu não trabalho aqui né. Eu sou um dos sócios. Mas como os carros do meu canal sempre teve essa pegada de eu mesmo fazer. Então os meus carros eu gosto de pôr a mão. Mas a M540 que a gente fez né. Que foi feita aqui na 68 Gang. Os meninos falaram que o koffer era mais apertado que o do Supra. O do Supra ele tem bastante espaço aqui ó. A gente vai conseguir depois até passar com o turbo aqui. Depois o coletor tá colocado. Mas a M540 teve que colocar o turbo no agregado. Por baixo. Subiu o coletor. Depois subiu o turbo. É funçãozinha. Mas dá certo. Porque aqui a gente vai ter que fazer o que? Vamos ter que colocar o turbo. Aí ver a posição das mangueiras. Fixar. Tirar o turbo. Apertar tudo. E colocar o turbo de novo. Mas tá bom. Já teve cofes mais apertados que eu já mexi né. Foi estranho isso aí né. Sai hoje aí né. Não estranho sempre foi. Não vai mudar nada. O pessoal já conhece. Mano. Depois de eu e o Jack colocar e tirar essa turbida umas 30 vezes pra achar posição. Perfeita dos canos né. Tá aí ó. Turbina colocada. Olha que linda que ficou galera. Dá uma olhada. Olha lá. Nossa. Essa turbina não é a turbina que eu falei pra vocês. Uma galera chama de full frame né. Uma com coletor tubular. Igual do Malgariz. Que vai com top mount. Por que que a gente não usou aquela turbina. É. Um turbo. Vamos falar maior né. Um turbo que não seja híbrido. Um big turbo. Vamos dizer assim. Justamente porque. A gente queria. É. Desenvolver uma solução. Que. Uma solução de big turbo. Não é todas as pessoas que vão querer. Mas por exemplo. Uma solução dessa aqui. Ou. A gente teve já um cliente de M540. Que quis fazer no carro dele. Que é uma. Mais ou menos. 600 de roda. Tudo integrado com a central original né. Então. E menos. Vamos dizer assim. Menos invasivo. É. Já tem os kits prontos e tudo mais. Aí. Pra turbina. É. Top mount né. Que é a turbina que tem o coletor. Tubular. Aquele puta turbão precision aqui. Também tem os coletor. Também tem os kits. Só que ela custa tipo. Quatro vezes mais. Entendeu. Então a gente queria ter uma solução desenvolvida. E num carro da casa. No caso. Que é esse Supra aqui. Tem uma solução desenvolvida. É. Pra gente poder. Além de ficar muito bom. Que é o que eu espero desse carro. Por hora. Não queria nem. 800 cavalos. Nem nada. Porque aí começa a ter que fazer um monte. Um monte de. É. Modificações. No câmbio principalmente. E o próprio Malgarize. Que é nosso amigo. Falou. Cara. Se eu pudesse voltar atrás. Eu não tinha feito. Palavras dele. Então a gente optou por ir nesse aqui. Que vai ser um kit. Que é. Plug and play. Não precisa mexer. Com o upgrade de câmbio. Apenas. Fazer. O remap do câmbio. E é muito mais fácil de desenvolver. E é tudo original mano. Assim. O kit é. Três. Quatro vezes mais barato. Do que um kit. Top Mount. Aqui não. Um kit. Full frame. E é isso. Mas ficou massa mano. Ficou massa pra caramba. Só apertar agora. Agora na verdade. A gente vai entrar debaixo do carro ali. Ver se deu tudo certinho. A gente dá realmente o aperto. Porque se a gente precisar tirar. Tá fácil né. Mas tá aí ó. Dá um. Dá um close aqui pra galera ver ó. Que coisa linda que ficou. Que lindo ali. Show de bola. Tá dando trabalho rapaziada. Rampou uns pedaços de couro. Mas. Tá ficando coisa linda. Bom. A parte do turbo aqui. A parte mais chata. Já passou. Agora a parte gostosa. Onde a gente vem montando todas as peças novinhas. No lugar certinho. Apertando. Tudo nos mínimos detalhes. E pra quem não assistiu nenhum dos episódios passados. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Muito legal mano. Que ó. Isso aqui pra quem não conhece. O nome dessa peça aqui chama inlet. Que é basicamente o. A peça que vai na boca da turbina ali né. Na entrada de ar. Onde ela suga. E ela conecta normalmente. Ela é conectada ao intake né. Ao restante do intake. Então é. Vem o intake né. O tubo do intake. Aí conecta normalmente. Conecta aqui no inlet. E a outra parte na boca da turbina. Olha a diferença desse inlet. Original. Para o inlet que a gente vai usar galera. Olha isso. Que bizarro mano. Olha a diferença de. Tamanho. Olha isso. Vamos colocar um dentro do outro. Praticamente ó. Olha que doidura. Doidura foi foda né. Mas enfim. Olha só. Aqui ó. Onde vai o filtro. Será que tem mais fluxo ou não? Ó. Olha um dentro do outro. Esse aqui vai aqui ó. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Olha o tamanho do tubão. E daqui saiu o filtro de ar. Aqui também a gente vai substituir esse boost pipe né. Que no mundo dos stages. Fala boost pipe. No mundo dos apeseiros chama de pressurização. A pressurização de plástico ó. E ela tem algumas. Algumas partes que ela afunila né. Que ela perde um pouquinho o fluxo. Por uma pressurização aqui ó. De alumínio rapaziada. E com o cano redondo o tempo inteiro sabe. Então ela é bem mais resistente. Não tem tanto perigo de trincar com a ressecando com o tempo. E também o fluxo dela é otimizado. A única coisa é tirar esses sensores aqui. Da linha original né. Da pressurização original. E colocar eles aqui. Na peça nova upgrade que a gente tá colocando. Da Ford Motorsport. Aí rapaziada. Quem quiser fazer parte do Close Friends. E fortalecer a nova linha de Macho mano. Ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo aqui. E além disso. A gente vai começar logo logo. Com conteúdo de desenvolvimento pessoal. Empreendedorismo. E outras coisas mais. Por enquanto. Vocês assinam pelo aplicativo. Meia oito gang. Né. Não sei se quando sei esse vídeo aqui. Se vai ter mudado ou não. Mas enfim. Baixa o aplicativo. Meia oito gang. E assina lá o plano membro da gang. E vem fazer parte do Close Friends. Pra assistir esse rolê aqui em tempo real. E ainda trocar uma ideia sobre empreendedorismo. E crescimento pessoal. Que é um projeto que eu tô querendo iniciar. Já daqui a algum tempo. Fechou? Bora. Como eu mostrei pro Close Friends ó. Se liga só. A gente já montou aqui. Pra vocês verem. O Boost Pipe. Né. Com a pressurização. Pelo menos metade dela. Também o Intake aqui ó. O Inlet na verdade. Nossa. Cabe meu braço inteiro lá. Cabe meu braço inteiro lá pra dentro. Meus amigos. Isso aqui vai sugar ar em pai. Vai ficar aqui ó. O Filtrão vai ficar bem aqui. E já era. A turbina deu certo. Tá no lugarzinho. Vamos colocar o coletor de admissão agora. E aí acho que vai tá tipo uns. É. Depois vai faltar coisera errada assim. Tá ligado? O chicote da. Da. Da reflex. Farol. E as outras coisas mais. Ah. Antes da gente colocar o coletor no lugar galera. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem. O que que é o famoso water cooler que a gente sempre fala né. Então só pra vocês entenderem. Aqui a gente trocou. Nos episódios passados. Ou foi nesse. Não me lembro. Mas acho que foi nos passados. A gente trocou o radiador de óleo. Por um upgrade né. Esse pratão bonitão aqui. Que é o dobro do tamanho do que tava original. A gente trocou esse radiador aqui. É. Eu falei de óleo? Eu falei isso agora? Meu Deus. Tô ficando louco. Mas enfim. É. Esse aqui é o radiador de água do water cooler. Esse radiador aqui só serve pra resfriar. É. A água que passa aqui dentro na colmeia. Ô Jack. Vira pra galera dar uma olhadinha. Pra eles entenderem como que é. É. É basicamente como se aqui dentro tivesse um. Um. Um radiador desse. Tá ligado? Olha só. É. Dá pra ver por. Consegue iluminar? Ah. Dá pra ver lá. Mas deixa eu iluminar pra vocês verem rapaziada. Olha só. O ar ele passa. Por lá ó. Tá vendo ó. Se liga. Ó. Deixa eu ver se eu consigo iluminar. Assim. Olha lá. Tá vendo? Então tem uma colmeia lá dentro. Uma colmeia lá dentro que. Faz refrigerar. O ar. Então o ar. É como se lá. É como se o ar que a turbina empurrasse. Passasse por aqui. Assim ó. Só que lá. Aí passa. Refrigera e entra. Aí existe. É. Intakes desse upgrade também. Que daí ele é feito todo em alumínio. E a colmeia zona é bem maior zona aqui embaixo. Sabe? Então resfria mais ainda. Mas eu acredito que pra potência que a gente quer. Já fazendo esse upgrade. E utilizando um outro produtinho. Que ajuda a gelar mais ainda. Meus amigos. Vai ficar tipo. Muito muito bom. Bom mesmo. Então. Bora. Instalar esse water cooler. Que dá muito trabalho mano. Tem que conseguir encaixar essas duas mangueirinhas de baixo. É. É. Devei tretinha. Bora. Para. Por causa do. Port injection. Mudou um pouco a posição da TBI. Tem que ter uns suportezinhos ali. Para enfiar a mão ali de baixo. Vocês não estão entendendo. Olha aqui. Parece que eu briguei com gato. Vocês não estão entendendo. O tanto que apertar do lugar. Nossa. Sofrimento hein. Dando certo aí pai. Bom. Conseguimos. O que a gente vai fazer agora galera. Ainda a gente definitivamente apertar tudo ali. Tem uma. Um sensor. No chicote. Que ele vai lá atrás do motor. Que tipo. O acesso é filha da puta. Tá ligado. E o que a gente vai fazer. Vamos conectar tudo aqui rapidão. Vamos plugar o notebook. E vamos dar uma. Partidinha rapidinho. Só para ver se ele está lendo. Se está tudo certo com o chicote. Porque você já imaginou gente. Ah beleza. Está tudo certo. Monta tudo. Aí vai ver. Deu algum problema no chicote aqui atrás. Por qualquer motivo que seja. Já tem que desmontar tudo de novo. Então vamos aproveitar que está desmontado. Sem apertar. E vamos fazer isso rapidão. Você está doido rapaziada. Olha. Olha. O tchan. Uma pressurizaçãozinha. Um boost pipe. Não dá no copo do motor. Olha que coisa linda que fica mano. Que lindo velho. Eu acho difícil. Mas para quem de vocês aí. Que está me assistindo. Nunca tenha visto uma borboleta eletrônica. A gente vai fazer o teste aqui agora. Para ver se o sinal de RPM. Está vindo para reflexo. Que a gente está instalando. Tá galera. Então. A gente vai precisar ligar a chave do carro. E quando a gente liga a chave do carro. O carro faz um check up geral. E um dos check ups. É o check de borboleta. E depois ele já fica na posição. De dar marcha lenta mais ou menos. Olha só. Na hora que o PH lá. Ligar a chave do carro. Vai mexer a borboleta. Vai. PH. Pode ligar. Olha que doido. Massa né. Tudo eletronicamente. Para quem nunca tinha visto. Está aí ó. Essa é uma borboleta eletrônica. Não tem o carro para acelerar. Olha que coisa não. E agora a gente vai fazer o check up aqui. Para ver se está lendo o sinal de rotação. Ou não. Perdi Jack. Vai. Deu. Foi. Deu certinho. 100%. Você viu o que a névoa aqui. De. De. É. Mas deu certinho a rotação aqui. Não. Fechou então já era. Perfeito. Bora continuar o trampo de montagem. Aqui ó. Aqui ó. Dá uma olhada. Tem que gritar o burrão. Tá vendo. Tio. Mas não tem lógica. Só parafuso em cima. Mas tem. O original é assim. O bicho burro. É. Mas é porque a flange é bem grossona entendeu. Então você aperta de cima ela é bem. Tio. Mesmo assim não me convence. Eu acho que. Então vai falar com o engenheiro da. Da Alemanha. Pode passar para baixo. Diante. Pô. Mas essa é original meu príncipe. Essa é original. Então tá então. Você tirou o parafuso de baixo? Você tirou? O Paulinho louco. Você tirou? Será que não tinha um encaixe? Vai burro. Monta então. É o Paulinho louco. Estranho isso aqui. Aí o que acontece. Você vai ver que a flange. A base. Ela é bem grossa. Justamente. Porque se fosse fininha. Ela ia vazar em baixo mesmo. Entendeu. Então o. O que. Talvez. Ele é bem estruturado. Para justamente. Tipo assim. É. Aqui ele dá a sustentação. Mas para ele não ter risco de subir. É os dois parafusos de cá. Entendeu. Também achei estranho na hora que tirou. Porque na hora que foi arrancar. Fiquei pensando assim. Porra. Mas cadê. É. Cadê o de trás né. Mas é só isso mesmo. Tanto que se você ver. Vai ver. Eu fiquei analisando a. 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 O Port Injection. Ele só. É. É assim mesmo. É original. Original. Tá. E a importância rapaziada. Da organização. Na hora de desmontar o carro. Principalmente. Quando é um projeto. Que nunca foi feito. Então. Você não conhece. Basicamente. Todos os parafusos. Como a gente conhece. Do EA88 por exemplo. Né. E mesmo EA88. A gente faz. Esse tipo de coisa. Porque. É muito mais fácil. Na hora de você. Remontar. Você não precisa ficar. Procurando o parafuso. Lembrando. De onde que é. Então dessa forma aqui ó. A gente consegue. Devolver os parafusos. Exatamente no mesmo lugar. E não só isso. Com mais rapidez né. Porque as vezes. Pode ficar numa dúvida. Ou outra. Acaba invertendo um parafuso. Que. Efetivamente. Ele serve em outro lugar. Mas não é o lugar. Que ele estava original. Tá ligado. Não é a mesma chave original. Então desse jeito aqui. O serviço fica padrão. Como diria um grande amigo meu. Mário Sérgio Cortella. O capricho. Custa caro ó. E tá aí rapaziada ó. Antes da gente colocar o para-choque né. E esconder tudo isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Como é que tá ficando a montagem do carro ó. Uma aparência muito mais nova. Do que quando a gente desmontou. Que tava todo sujo. Todo empoeirado. Já com os faróis no lugar. Olha que bonito que tá ficando mano. Que detalhe tá. Vocês podem ver ó. Os parafusos. Nenhum praticamente ficou marca de chave. Porque a gente olhou tudo com um socketzinho. Tudo com a chave certinha. Então se você olhar mano. Você possivelmente não vai perceber. Que o carro foi desmontado né. Vários parafusos aqui. Que a gente teve que tirar. Você percebe que não ficou nem marca de chave. Uma coisinha ou outra. Obviamente sempre fica né. Sempre que você vai mexer. Vai ter que arquear ali. Mas tipo assim. O mínimo invasivo possível. Num carro desse valor. Com um projeto dessa magnitude. É o padrãozinho que tem que ser feito. Que isso é tudo irmão. Falar que esse carro não é cabuloso. Quem fica com mimimi aí. Que é que não sei o que tio. Mano. Esse é um carro diferenciado. Não é porque eu tenho não. Se fosse do meu sócio. Se fosse de qualquer outra pessoa. Se eu ouvisse esse bagulho ao vivo. Fala aí Jack. Olha a frente desse carro. Você pode passar com a Ferrari lá. E passar com o Super. Vamos olhar tudo pro Super. Já fizemos o teste. Já fizemos o teste. E assim galera. Eu acho que vão começar a pegar cada vez mais amor agora. Porque realmente estamos. Estamos. Fazendo o projeto. Tendo a novela de macho no carro. Vocês conseguiram ver ele peladinho. Sem nada. Então vocês deram aquela. Como é que eu posso dizer pra vocês. Aquele sentimento pelo Suprão. Tá ligado. Que tava faltando. Ah e nessa altura do campeonato. Também queria fazer uma pergunta pra vocês. Que devem ter respondido isso nos vídeos passados. Aquela pergunta que eu fiz que é. Vocês teriam coragem de desmontar um Supra. Se vocês tivessem esse carro aqui mano. Imagina que você tivesse o carro e tivesse dinheiro. Porque assim. Tem pessoas que falam assim. Ah eu teria coragem mas não tenho dinheiro. Ah eu tenho dinheiro mas não tenho coragem. Vamos imaginar que vocês tivessem efetivamente o carro. Tá ligado. Porque tem pessoas que tem condições. Mas não tipo mano. Não solta um para sozinho sequer. Tá ligado. Porque não gosta. Vai de cada um. E ninguém sabe que tem. É. Que escondeu. Basicamente isso. Então assim. A pergunta que eu quero fazer pra vocês é. Se vocês tivessem esse carro aqui. Se esse carro fosse de vocês. E depois de todo o trampo que a gente fez. Que vocês viram. De trocar tudo que a gente trocou. De ter que ter desmontado o para-choque. Farol mano. Tirou a frente do carro inteiro. Praticamente ficou pelado. Mas depois que vocês viram todo. Como é que foi feito o trampo ó. No padrãozinho que foi feito o trampo. Tudo sendo montado perfeitamente. No lugar de novo. Vocês teriam feito. Vocês teriam coragem de fazer. Ou você que tava com a opinião. De que não faria. Você continuou com essa opinião. Comenta aí pra eu saber. Ó. Mudei de opinião. Acho que eu faria sim. Ou não. Não mudei de opinião. Eu não. Jamais. Eu não tocaria num parafuso do carro. Só pra eu entender. Qual que é dos meus inscritos aí rapaziada. Quem que é. Sem preconceito tá. Isso aí. Cada um é de cada um mano. Mas comenta aí pra gente saber. E bom galera. O carro está praticamente. Todo montado. O Amazon tá terminando de colocar todas as capas. Com cuidadinho. Todos os parafusinhos do lugar novamente. É. Ainda falta um certo tramo. Pra gente fazer. Aqui na parte. De cima. Né. Colocar a boost pipe. Organizar o chicote. O Jack terminar de fazer a ligação. E ligar efetivamente o chicote. Passar tudo certinho. Pra gente fazer o fechamento. E deixar o carro 100%. Pra gente dar a primeira partida. E começar a fase. De testes do Suprão. E eu queria perguntar pra vocês. E aí. Estão curtindo a saga do Suprão. Tá sendo mais legal. Ou menos legal. Do que vocês imaginavam. Comentem aí. E espero que vocês estejam curtindo. Rapaziada. Tamo junto. Não sai se deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Falou pra vocês rapaziada. Fui.